A Arena Machado Costa Fui eu que construí para apoiar a música portuguesa Eu também tocava quando era mais novo Há para ir muito talento fechado em garagens Como o meu ficou há 30 anos Mas eu não vou permitir que isso aconteça Há talentos como os Torresmos Há Frozinga Os Fotocines E tantos, tantos outros Eles mereciam um sítio como este Onde pudessem ser vistos por todos E há borro E esta voz é minha amigada O Senhor Machado Costa Já me chamaram milionário excêntrico E o que é que eu digo é isso? Fech Euro milhões Que tipo de excêntrico és tu? Descobre do próximo sorteio